Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente Com o coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Lucas, o que você vai ser quando você crescer? Eu sei que pode Padre? Igual qual padre? Igual quem? P7 Pode ser P7 O Lucas, desde pequeno, ele se inspira nas missas mesmo, nos padres Desde pequenininho, desde uns dois aninhos e pouquinho Ele já demonstrava esse gostar de estar fazendo o que os padres fazem nas missas Ele põe todo mundo para participar Inclusive ele querendo, agora ele ainda falou Mãe, a gente pode batizar ele, né? A gente pode estar celebrando a missa e batizar o meu irmãozinho Matheus É o momento de brincar de missa, é algo de, digamos, alimentar a vocação Então acho que faz parte também do chamado Minha vocação se deu na convivência com a minha avó Que ia muito nas missas, nas celebrações E naquele momento eu estava convivendo mais com ela Então a partir do momento que nós vamos convivendo mais, vendo Esse chamado nos desperta E pra mim foi assim Foi nas celebrações, na participação ativa da comunidade A partir dos meus sete anos eu entrei para o grupo de coroinhas Então aí foi esse momento de vivência da vocação Esse momento de vivência desse chamado Que foi cada vez mais se intensificando Até eu chegar aos meus 15 anos Aos 16 E fazer os encontros vocacionais de Ossese Onde eu pude, ali mesmo, decidir o que eu queria E ver o que é esse chamado sacerdócio Querer ser padre é mostrar ser diferente Porque em um mundo em que as pessoas não veem isso mais como algo atual Ver um jovem que quer ser padre também motiva O porquê que ele foi Então é um momento de motivação Para aqueles que ainda sentem esse chamado e não sabem corresponder Costumo dizer que a minha vocação foi um pouco tardia Comparado com outras pessoas, com outros relatos vocacionais Que geralmente a gente ouve Eu sempre tive uma formação, uma criação católica Sempre fui de ir na missa De participar na minha paróquia Das celebrações Mas nunca fui um leigo engajado Nem eu, nem meus familiares mais próximos Então a gente sempre teve aquela religiosidade um pouco mais, digamos, morna Após eu realizar o curso de Emmaus Aqui da Ossese de São João Del Rey Que me veio um despertar para uma participação mais ativa dentro da igreja É como se o Emmaus tivesse me dado um impulso Para buscar algo a mais Para seguir para águas mais profundas Nós somos chamados, né? A colocarmos em prática tudo aquilo Pelo qual nós estamos nos preparando há tanto tempo Então o Senhor vem sempre nos reorientar Vem sempre nos impulsionar E eu tenho a plena certeza de que Deus me acompanhou durante todo esse trajeto Durante toda a minha caminhada vocacional Durante toda a minha vida Vem me preparando desde a minha infância Para que eu possa assumir essa nova missão que Ele me concede Então é com um sentimento humano, né? Nós somos humanos, somos fracos De medo, de receio Mas ao mesmo tempo de grande alegria De grande alegria de ter a plena certeza De que o Senhor que chama E que Ele me prepara Para corresponder com sinceridade a esse chamado que Ele realiza Foi então com 18 anos Que o Padre Éder me apresentou o seminário Da Diocese São João Del Rey Até então eu não conhecia o processo para se tornar um padre Então ele vendo o meu engajamento na paróquia Eu era sacristão Depois participava dos grupos de jovens E ele vendo o meu engajamento Então me convidou a fazer os encontros vocacionais Participei dos encontros vocacionais Com 18 anos Mas ainda não me senti preparado Para dizer o meu sim naquele momento Naquela época Então Eu retornei para casa E parece que esse desejo ficou um pouco esquecido Mas depois Um pouco depois Quando o Padre Javé assumiu a nossa paróquia lá de Menduri Aí eu o procurei Com o desejo de voltar para o seminário Fiz os encontros vocacionais E ingressei no seminário da nossa diocese Ser padre Para mim Hoje É a maior felicidade da minha vida Eu estou num momento muito feliz da minha vida Meu coração Eu costumo brincar com as pessoas lá Que estão pulando do peito Não vejo a hora do dia chegar A preparação Isso tudo vai Aguçando O nosso desejo mesmo De ser padre E ser padre Para mim É servir com alegria Servir ao Senhor Servir ao povo com alegria Inclusive Este é o lema que escolhi Para a minha vocação Para levar o meu ministério sacerdotal futuro Servir com alegria E isso que é ser padre para mim Servir ao povo Servir a Deus A missão da igreja É uma missão de continuar Aquilo que o Cristo fez Para nós Em nossa salvação Então a igreja De uma certa forma Ela vai continuar Aquilo que Cristo fez Através dos sacramentos Através da sua atividade pastoral Através do seu cuidado Para com as pessoas Para com a humanidade De uma forma geral Então ser padre Vai totalmente ao encontro disso Não é Porque nós De uma certa forma Estamos à frente Do povo de Deus Coordenando Ajudando Servindo Mas o nosso ministério Participa também Desta missão Da igreja De continuar A levar Aquilo que Cristo Trouxe a nós As pessoas No tempo de hoje Então o padre Ele não leva A si mesmo Ele não leva Os seus ideais Ele não leva Aquilo que ele Pensa ser sobre a igreja Mas ele transmite Aquilo que o Cristo Pede Para que a igreja Transmita Então nós levamos Cristo E nós levamos O evangelho Em forma de cuidado De atenção E de carinho Para todo o povo Tudo Parte de um chamado E esse chamado Ele deve obviamente Ser muito bem esclarecido Na oração Na conversa Com outros padres E tudo isso Então de uma certa forma Vai provocar No coração Destes jovens Destes que estão interessados Em viver este ministério Um discernimento Melhor E maior Sobre o chamado Feito Desde criança Eu me senti chamado E fui fazendo discernimento Na vida Da minha comunidade Paroquial A paroquia de Santana Do Barroso E ali fui percebendo Que de fato O Senhor me chamava Depois passei Pelos encontros vocacionais Pelo tempo Do seminário Então a igreja Confirmou Esse chamado E eu então Fui ordenado Presbítero Fui ordenado Padre Para o serviço Do povo de Deus Então é uma graça Eu só posso louvar A Deus Por ter me escolhido Por ter Me concedido Esta bênção De ser um padre Tudo é dom Eu não mereço É isso aqui Não é para Que ninguém jogue confete Sobre a minha pessoa Ninguém merece ser padre A graça é muito grande Então O primeiro sentimento Que brota do meu coração É esse sentimento De ação de graças E também O segundo sentimento É de Querer corresponder A graça de Deus Com os meus limites Com as minhas dificuldades Mas que eu possa Corresponder A essa graça de Deus E por isso que eu peço Que as pessoas Sempre rezem por mim Para que possam Me sustentar Nesta caminhada Eu preciso cuidar Da minha vida De oração Mas preciso muito Que o povo de Deus Reze por mim Para que eu continue Firme Nesta missão E aqui me vem A mente Duas palavras Do nosso patrono São João Maria Vianney O sacerdote É o amor Do coração De Jesus Isso para ele mesmo Mas principalmente Para a igreja O sacerdote Existe para dar O Cristo E ele continua Dizendo Ao ver um sacerdote Ao ver um padre Que você possa Pensar em nosso senhor Veja aí A grande responsabilidade Minha e dos meus Irmãos padres Aquelas pessoas Que convivem Conosco Ao nos Ao entrarem Em contato Conosco Possam pensar Em nosso senhor Só o fato Delas estarem Comigo E com meus irmãos padres Que elas possam Pensar em nosso senhor Então a missão É muito grande É excelsa E também Muito grave Então a Deus Toda honra Todo louvor Pelo dom do sacerdócio No geral O Cristo Então institui Esse sacramento Da ordem Pelo dom do sacerdócio Na minha vida Por todos os padres Que marcam O meu jeito De ser padre E pela presença amorosa Do povo de Deus Que me sustenta Em testemunho E com oração Seguir-te 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 Viva Tua estrada Tua estrada Tua estrada Obrigado.